Música Pessoal, vocês querem o voto impresso ou continuem? Voto impresso! Voto impresso! Esse é o nosso objetivo, nós estamos orando para isso. Porque, presidente, analisa uma coisa, nós passamos o cartão de crédito numa padaria, temos um comprovante que nós compramos ali. Quando nós passamos, entramos numa repartição pública, nós temos o comprovante que fomos lá. Mas quando nós vamos votar, é o nosso direito e é obrigatório votar? Então, o que acontece? Nós temos que ter em mãos um comprovante em quem votamos e quando nós votamos. O recado que fica é o seguinte, não temos que atender a vontade do povo. O político não fala sempre que o povo é soberano e devemos atendê-lo? Então, devemos atender o povo. Tem um sistema eleitoral onde você possa aferir, auditar o seu voto. E o que está aí, não é possível ser aferido. Então, eu, por exemplo, não confio nesse sistema eleitoral. Alguns falam que eu fui eleito nesse sistema. Fui eleito porque tive muito voto. Exatamente. O Brasil estava do teu lado. Fui roubado demais. Ninguém reclamou quando foi votar no 13 tinha o problema. Mas reclamou muita gente quando foi votar no 17. É o primeiro turno. Ok? Exatamente. O presidente tinha que ser. Cada tribunal tem o controle, não só o Brasil. Não, vai, vai. Vamos resolver. Cada tribunal. Junto com o parlamento vai resolver. Sim, sim. E outra coisa, presidente. Ninguém acredita nesse voto eletrônico. Exatamente. E outra coisa. E devemos atender a vontade popular. Exato. E com certeza. E Deus vai colocar nos isso. Então a gente está com você, presidente. Isso é para tratar no início do ano que vem. E vamos tratar esse assunto aí. A gente vai ter o apoio lá. E eu acho que a maioria quer isso também. Não podemos ter mais eleições complicadas em 2022. Não.